Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal, estamos partindo aqui para mais um dia de pescaria e hoje vai ser pescaria o APCP Elite, a máquina de pesca, acompanha aí, acompanha o resultado das capturas já deixa o like aí, se ainda não for inscrito no canal se inscreva, um forte abraço e bora pescar, tamo junto saiu a primeira do dia aí ó, a quantidade de peixe pessoal vindo ali ó, nossa é muito peixe, você tá doido? Olha isso, o tamanho dessa curimba, rapaziada, que é a primeira do dia ó, a carabina Elite, ó, top, e olha os bichos correndo aí, é peixe demais, demais, demais Bora, bora recarregar aqui e bora pegar mais, galera, vocês viram aí, no primeiro disparo do dia, primeiro disparo já saiu uma acompanha aí que hoje o dia vai dar bom demais, ó, no apagador, você tá doido? Segundo disparo, segundo peixe, a maior que tava no meio lá ó, olha o tamanho dessa curimba, turma Você tá doido? Essa brincadeira é boa demais, olha isso, no apagador, olha o tamanho dessa monstra Não sei se deu pra ver pra vocês aí, mas tinha três ó, olha as outras duas indo ali ó, as outras duas eram um pouco menores Olha a pescaria seletiva, fui na maior, por isso que eu falo, vale a consciência do pescador Show, top, e mais